Eu disse pega, pega o Guanabara vida Pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Vem, vem safadão Olha que eu disse, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Vem, vem, pega o Guanabara Não tem outra melhor, hein Guanabara, vem comigo, vem Alô, meu patrão, Major Esporte Líder, líder, meu patrão É que tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Olha o namor à distância